Música Fala galera, temos aqui pessoal e hoje olha aí o novo pet do World of Warships Já começando aqui principalmente com a linha britânica pessoal, começando aqui com o Black Swan Porém ontem eu tive um gostinho da linha britânica, consegui jogar com 3 navios, me dispuseram todos os 10 Mas eu consegui jogar com 3 navios, que foi o Minotaur, o Edinburgh e o Tier 7, que é o Fiji se eu não me engano E guys, eu tenho minhas opiniões, porém vocês vão ver jogando com o Minotaur que só possui AP Sim, aliás não só ele, mas a linha inteira de britânico só possui munições perfurantes Exatamente, porém em contrapartida eles possuem também um dos melhores viradas de light cruisers São todos light cruisers, não são heavy cruisers, cruzadores leves, então eles fazem bastante curva São bem leves para fazer curva, possuem torpedos, possuem smoke também E alguns possuem também radar e hidroacústica, então punk hein guys, punk Mas olha só, começando hoje com Black Swan, no Cisne Negro pessoal, exatamente, famoso Cisne Negro com 2 torres de... 3 torres de... porra, para essa tia aqui? Com canhões se eu não me engano aqui é 120 e pouco né, não, 102 milímetros Para depois ir para o Weymouth, para depois irmos para o Weymouth, eu posso pesquisar logo aqui de cara né, não tem problema, mas enfim Mas vocês vão ver aqui, logo depois, a partidinha do Mine of War, do tier 10, para vocês verem o que que é Enfim guys, outra novidade também é você vir aqui para a tela de containers Eu posso abrir, você tem 5 containers, vamos já de cara abrir os containers, olha aí, ganhei né Com paradinhas premiums, consumíveis premiums, olha só que legal A gente tem aqui para abrir mais 4, vamos abrir, vamos continuar abrindo caixinhas Vamos lá, tem um torpedão aqui, olha Porra, 250, beleza, estou gostando disso Nessas caixinhas você pode conseguir não só consumíveis premiums, mas dobrões, pode ganhar cash e pode ganhar também navios premiums pessoal É Isso aqui é o que? Camuflagem Amado o oceano, só 5? Poxa Um pouquinho Tem mais 2 containers, vamos lá Sai bandeirinhas Opa, 500 experiência livre 5 bandeirinhas, ok Opa, precisando disso aqui, hein Oxi, só 50 mil, maneiro né Muito maneiro, isso aqui é muito maneiro, 3 smokes E 3, beleza Isso aqui é inútil pra caramba, Hotel Yankee, ok 50 mil de crédito, é, precisava de mais Aí você pode ir pegando, guys, os containers de 2 mil, até, você tem que fazer 37 mil de experiência diária Pra vocês conseguirem, é, pegar o último container Pois é, começando hoje Então, lembrando pessoal que dobrões também, o aplicativo Android está na descrição Pra você baixar, fazer as tarefas diárias também pra conseguir dobrões no jogo Assim como um Cloud Host também, se você quiser jogar com seus amigos no TS, tá lá um link muito bacana pra vocês Então, vambora, segura que minotauru vem aí, vem nervoso Tira que o jabá bateu Sumiu, bateu, tá ali Oh, o Yamaha, ai, oh Onde tá o Gearing? Oh, no... No Gearing E aí Morreu 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 pro... Pro corpo Sem alcance pro Chapayev agora, manobrando e volta 10... 10k de dano só Nossa, as torres giram Atira no Iová, atira no Iová Vou atirar assim que eu puder, viu Eu... Eu estava me afastando Tem algum DD perto da gente que eu tô sendo detectado Eu não tô, não Você tava... Na hora que eu disparo eu tô sendo detectado Ah, tá Tem um DD avançado Porra, Geofus fugindo do... Nossa, Geová tomou dano agora, hein Eu vou ser detectado por ele, mas tudo bem É, tá manobrando esse filho da p... Não, você tem reload de 2 segundos, cara A munição não é de graça, mas dane-se Tem que poder Mais um negócio legal Opa, botão errado Nossa, vai Se cair de novo, cair de novo Tira no Chapayev que tá com um HP Oh, tô parando minha fumaça não Caralho, minha fumaça não acabou Ah, eu passei da minha fumaça Minha fumaça é muito rápida Até Chapayev Sim, acho que você só solta duas vezes a fumaça Não, a pouca não é da quantidade, a pouca é tempo Então, mas são dois, são duas lançadas só Tem um... não tem um esquema lá que você consegue ver esse jogo? Não sei Não sei, eu sei que eu tô... Nossa, já era o Jeová, hein Matei Jeová, hein Matei Jeová Muito dano, muito dano, moleque Muito dano esse navio dá, hein De AP Não dá mais a curtíssima distância Tem outro, tem outro, tem outro Por que você tá usando bandeira papapapa num navio que não é freio? Ó, vamos lá pra direita Porque ele tá todo upado O navio já tá todo pesquisado E daí tá, pra que você tá usando bandeira papapapa? Pra poder ganhar experiência livre Ah, não, tá bem Mas o chip também é melhor, sabe Ah, eu sei Vamos pegar aquele outro chip lá então, né Sim Porra Smoke É, meio mesmo São duas lançadas só São dois... são dois círculos só Se você pegar aquele mod, só vai aparecer dois círculos, né Não, mod, nem mod não Já aparece O círculo aparece, é automático Já tem no jogo, você já sabe, viu Ah, sei, mas eu não habilitei ainda Depois eu procurei Mas eu sei que são só duas Rapaz Deixa eu falar aqui A rate of fire desse bicho aqui É gig... é animal As pps perfuram legal Um geová angulado Ó, o enemy destroy detected aí perto Entre A e B Ó, entrou no range Não, mano, ele tá longe da gente Ele foi pro meio Não Não, ele tá... ele tá aqui na arma Ô, Corfuge Deixa eu brincar também, Corfuge Agora eu tô detectado Tá ali, alguém Tem um bate lá na minha Ah, eu sei Ah, eu sei Tá puta mano... Não, não Que bom Vai chegar aqui E aí Para de chover, hein Para de chover com porra branca Posso falar sim Por isso que eu dei um protagonal de um navio É difícil é mirar mesmo Tá, é um saco de longe com um navio É que ele não para de manobrar ainda Ele vai encarar um cara É Correu Droga Tem um Yamato ainda E o Yamato da pra gente zoar Bem suspeita esse negócio branco né Endless É, vocês tem que ver como é que é O Dennis adora uma chuva branca ali, tu ouviu? É monstro Joga tudo nos inimigos Não cai contra mim não Endless Não cai contra mim na ranqueada não Porque senão vai chover porra branca em você Você tá ligado né? Você vai ser focado pra caramba E tu é papel Não com consil Consilmente não aumenta a blindagem em casa Não tá, tudo bem Consilmente mais 50 de água 50 porra 50 porra Tem que ser 50% Porque 50 não adianta Mas enfim Nosso time 50mm Esse jogo é É um mouse na tua frente Acabou Uma pancadinha Pancadinha boa hein Pancadinha boa É um Panzer 3 na frente do Yamato Vamos lá Poxa Oizão Porra, estabar. Oi, valeu, zau. Ou não. Valeu, zau, range a range. Cara, você falou que o zau com outra coisa não daria jogo não, mas assim, de range contra range, de slow, eu acho que dá sim, viu? Ele me focou, Dennis. Olha o meu HP, cara. Ele tava usando HS. Ele invita de botar AP nos dois ali. Não, tudo bem, mas do quesito range of fire. O quesito, Dennis, ele tava me arrumando o outro caso de HP por salvo de H&M, cara. Se ele me bota AP ali, eu morro em dois. Você então que é mais leve do que eu, pensando o que ia acontecer. Montando nem acertou. Montando começou a atirar em mim, né? Vai variar. Ah, ele mandou um salve em mim, relaxa. Antiaéria violenta aqui rolando. Antiaéria violenta aqui rolando. E aí... Vamos tirar! Pedro, sacanagem, ia pegar com certeza, 72K de dano, 264 hits, porra meu, essa secundária do cara porra, tacou fogo em minha sacanagem, agora sobrou só porta aviões que, GG. Mas do que você viu do Minotauro, você gostaria de ter o Minotauro? Tô perguntando pra mim? Sim. O FireHit é legal, o FireHit é bem legal, o problema é agrandar até o Rank 10, e outro problema é que ele só tem AP, AP é muito situacional. Cara, não foi muito não, assim, pela quantidade de Hit, obviamente, né? Nemo, tá todo mundo de lado pra você, cara, o cara que ficou de frente, você precisa conseguir ricochetear, esse tá sendo o teu problema, esse tá sendo o problema do navio, se a galera ficar de lado, tu faz um puta de um estrago. Você, ó, vou ser sincero, de 264 hits, foram 94 ricochetes. Então... Mas de qualquer forma, porra, o dano causado, depois vou até dar uma... Não, o dano é muito bom, se o cara ficar de lado, o dano é muito bom. Parece que o cara, é que é o começo, né, a galera nem viu o navio direito, mas depois na hora que a galera aprende, aí fica foda. E vê se troca esse radar pro Smoke, que é bem melhor que o seu navio. Pelo contrário, né? É, o contrário, que não presta, tá bom. É, eu vou seguir aqui pela direita, e vou dar a volta na ilha pra ver se alcanço tem o range do coisa. Queria ver o dano de cidadela desse canhão, sabia que deve ser baixo, deve ser 4.300 por projétil. Então, os dois Chokakus estão usando a configuração que tem mais Fighter mesmo, ou são 3 Fighter mesmo no Chokaku? Que? Esses dois Chokakus aí estão usando... Ah, não, não, esse daí é o loadout de Fighter do Chokaku, 3 Fighter, acho que 2 Torpedeiro e 2 Tive Bomber, ou 1 Torpedeiro, 10 Tive Bomber, ou não, não sei. Entendi. Porra? Vale a pena o desastre, o loadout de Fighter, de coisa aí? Não, eu usava o de Strike, 2 Fighter já fazia muita coisa e eu fico com 2 Torpedeiro que o dano já é bom. Entendi. O alcance tá em 18km aqui, né? Vamos ver se daqui a pouco ele tá chegando no alcance. Setor Velocidade Máxima, Hedge 35 nós. 35.1, não é uma coisa? Ah, 35.3 aqui agora. Mesmo uma costa. Fula Hedge Flack! Agora vai começar a chuvadeira. Porra, eu tenho que agistar essa mira, moleque. Olha essa porra. Para de ficar disparando, dando dois cliques, só segura o botão. Deixa o canhão disparar sozinho naquele chupete que pode ficar mudando a ropa. Alguém deu cidadela nele, porque a vida dele sumiu, moleque. Foi uma montanha. A vida dele sumiu, mas hit final aí, puff, pegou. Bom, vamos lá mostrar aqui a pontuação. 79.320 de dano, 2.400 de experiência, 352.000 de grana. A pontuação por equipe foi o segundo, Mio. Cadê? Relatório detalhado. Isso aqui que é interessante. No Zau foram 36.618 de dano. No Shokaku, olha lá, 7.300 de dano. Só agora no Shokaku. No Zau... No Zau... Não, esse kamikaze Ivan... Ah, o Sir Hickey que foi aquele... Tá, beleza. O Yamato foi 16.000 de dano e 15.000 no Montana, oh, Slow. Só socando a pé. Gostei.